Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu vôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o mel Que me tira de uma cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo Não há ferrolios Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele creem Não há ferrolios Tem portas Tem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele creem Escudo para os que nele creem Amém